Seguinte meu povo, semana passada eu postei um videozinho muito da hora com relação ao desafio com todos os fuzis de assalto Se você não viu, clica aqui no card pra você poder ir lá conferir E nesse vídeo eu pedi pra que vocês mandassem novas sugestões de desafio pra eu poder gravar E um dos que foi mais comentado foi com relação ao desafio de pistola Então eu decidi que eu vou fazer uma minissérie jogando com todas as pistolas que tem no Rogério & Company E eu vou começar justamente pela pistola do Fixer, né velho? A pistola do Fixer é a mais grossa, mancada, é a mais bacana que tem, né? É a que eu mais gosto, particularmente falando Então eu vou começar com ela, depois a gente sofre, não tem problema, sofre um pouquinho de leves E eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual que é a próxima pistola que vocês querem que eu grave, beleza? Qual que é a próxima pistola? Eu já gravei com a Executora também, só que isso daí eu gravei há um bom tempo Mas mesmo assim já conta aí pro bagulho, né? Gravei jogando de vai, inclusive O vídeo vai aparecer no card e também vai aparecer na tela final Então assim, eu já joguei com a Executora e agora tô jogando com a Warhunt Então faltam algumas outras aí e que eu vou deixar a cargo de vocês pra vocês poderem comentar Mas eu também vou postar na comunidade do canal hoje, meio-dia Eu vou postar lá na comunidade do canal pra vocês poderem votar em qual das opções que eu colocar ali Se caso vocês quiserem também contribuir com relação a isso Aí eu vou pegar os comentários daqui e o resultado da votação E aí a gente tumultua e aí eu vejo realmente qual que vai ser a próxima pistola que eu vou postar aqui pra vocês, fechou? Então enfim, vamos justamente investir nela, né? Já que a gente não vai ter aqui uma arma principal, né? Uma arma primária Vamos investir nela e cara, eu vou comprar a fumaça e vou comprar também a C4, né velho? Que bom, a parte boa de eu não ter comprado uma arma principal É que de fato eu vou conseguir comprar tanto a fumaça quanto a própria C4 Mas o meu foco principal aqui vai ser de fato usando a pistolinha na farofa E a gente tumultuando Pra ser sincero com vocês, eu acho que eu não vou nem usar a C4, viu? Eu não vou usar a C4 não, vai, eu comprei de otário mesmo Eu devia ter descomprado ela Mas não tem problema, que eu vou ganhar bastante dinheiro Eu não entendi exatamente o motivo desse Dima já ter usado o PM no nosso próprio time, né? Talvez ele deve ter esbarrado no botãozinho de usar o bagulho Mas enfim, já vamos aqui junto com esse Trent, mano Que esse daqui tem cara de moleque torto, mano Meu Deus do céu Já jogou na minha beça, velho Já jogou a paradinha na minha beça pra poder me explodir, velho Ó, o Fixer tá aqui tumultuando Meu Deus do céu O Fixer não, o Trent tá aqui tumultuando com a gente Deu uma lagadinha bem chata Nossa Senhora Mano, tá vindo o cara das costas, hein, rapaziada Deixa eu ver aqui, ó Já meti ele a fumaça no frango Vixe Maria, mano Já levaram o nosso guerreiro, hein, meu povo Levaram o nosso Scent aqui, mano Nice Tem que ser estratégico, velho De verdade Porque eu sei que pelo menos com relação a minha arma Eu já tô na desvantagem, né, mano? Então vou pegar o dinheirinho aqui Ai, caraca, velho Eu já vi que vai ser uma partida longa Com essas minas com sensor no chão, velho Já tô vendo tudo, mano Mas beleza, beleza, né? Meu Deus do céu Beleza, top 10 cegueiras Ainda bem que eu consegui levar Ok Meu Deus do céu, Berg Ó, já tô escutando daqui, hein Esquerdinha Gameplays Não é revelada, mas é escutada, minha filha Não é revelada, mas é escutada Então GG, mano Aqui da frente provavelmente vai ter gente, hein Então vamos ficar esperto aí Seu cheiro de bunda Ó, GG, do outro lado ali Hum, da esquerda, hein, rapaziada Nice Aqui eu vou focar em dar pelo menos um HS, hein, mano Hum O Trent foi esperto, foi esperto Mano, eu foquei em salvar, de fato, o meu amigo, né, mano Não tinha muita coisa que eu fazia ali naquele momento Mas GG, velho Vou focar aqui também em comprar umas vantagens sinceras Daqui a pouco eu vou comprar reposição também Que é uma das vantagens que eu mais amo na vida Ó, já joga ali, ó Joga ali Já joga a farofa aqui pra poder observar os caras Boa Aqui eu já vi que o malandro Meteu ele uma mina com sensor Cara, só que no caso, velho Ahn Como eu posso dizer Ai, quase, velho No caso, a duração da habilidade do Fixer Tá muito baixa, né, meu povo Não sei se vocês também tão achando isso daí Mas eu realmente tô achando muito baixo Na minha visão, devia durar pelo menos O tempo base da fumaça Tá ligado, mano? Porque sem a fumaça é uma habilidade que não tem um uso Tão top assim, tá ligado? Hum... Droga, velho Nice Hum... Se eu pudesse usar C4 Eu teria matado esse cara, velho Droga, mano Mas enfim, agora vamos economizar um pouquinho mais aqui Vamos comprar de fato a reposição Eu tô usando a camuflagem do Batman, né, mano? Tô usando o invólucro do Batman Muito top aqui nessa skin Porque eu não tinha nenhum que chegasse mais próximo do dourado do que esse, tá ligado? E como eu amo muito essa skin dourada aqui do Fixer Eu decidi usar ela aqui pra poder tumultuar Mas enfim, eu já jogo aqui Já observo os caras Boa O time me levou legal É boa também pra eu me meter aqui no meio da farofa, né, velho? Beleza! Agora eu não sei nem onde que eu tô mais Ó, beleza, mano Galerinha tá por aqui Aqui tem a faquinha da Ronin Que nós já vamos destruir E o povo tá do outro lado, né, mano? Pelo visto O povo tá do outro lado aqui, mano Que eu tô escutando muito passo, tá ligado? Sabe quando você escuta? Parece que é uns cavalos vindo Então Aí, ó Ó o cavalete aqui, ó Cavalete aqui, embrasado Aí, boa Agora que a gente tá com três Vem cá Nossa, roubo de vida também vai ajudar bastante, mano Nem lembrava que o Fixer tem Então assim que eu tiver uma graninha Eu vou comprar roubo de vida também Porque com relação às outras paradas aqui do Com relação às outras paradas aqui relacionadas ao Fixer Né, com relação à nossa gameplay Olha isso, que da hora, velho Já repôs aqui tudo bonitinho Nice demais Moscando com aquela quantidade de vida, pai Não tinha nem pra onde correr Moscando ali no meio Ó, aqui vai ter cara, velho Certeza, mano Aqui vai ter uma alandragem, velho Ó, lá na frente tem Nossa senhora, qual a chance Qual a chance de eu sobreviver nessa vida Hum Boa, time Ai, nas costas Vou tomar nas costas Ai Ai Olha, eu Esse gemido foi completamente Calculado, viu Meu Deus do céu, Berg Cara, tem uma Tem uma Nossa senhora Tinha escort que tava aqui Não precisa recarregar, meu filho Não precisa recarregar a sua arma, mano Eu sempre tenho a mania de atirar nos caras E depois recarregar a arma, velho Hum O show de shot Chega nessa distância Não tem nem o que fazer, velho GG Pegando roubo de vida E agora de resto é lucro, né, mano Acho que a irrefriável também vai ajudar Na nossa playzinha de pistola E GG, meu povo Ó, cara Vou fazer uma estratégia, velho Que eu nunca usei Vai ser essa brisa de eu mesmo Ficar dentro da fumaça, tá ligado Apesar que aqui também nem deu muito bom, né, mano Os montos tavam lá pra frente Tudo, ninguém rushou Eu achei que esse cara ia ficar um pouco ali, tá ligado Um pouco mais grudadinhos, né Digamos assim, ali na gente Mas não foi o que aconteceu Bora, 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 bora Mano, só atira, velho Só atira, Gulão Só atira, seja o que Deus quiser Boa, daqui do outro lado já não tem mais gente Aqui nesse meio já tô tumultuando Por causa que eu tô vendo pelo dardo do Talon, né, mano Meu Deus do céu, velho Nossa senhora Ai, caraca Caraca, eu fiquei agoniado, mano Eu achei que não ia dar tempo de eu De eu pular nesse escort aqui, velho Oxi, oxi, oxi Eu acho que eu laguei E do nada eu tomei dano pro arame, viu Ué, que estranho, hein, gente Tomei dano pro nada Pro nada, do nada, do nada Aqui já tem o anvil Saber que ele não tava nem olhando pra nós Boa, já foi outro também Caraca, tamo fazendo o que aí, meu povo? Segundo lugar só de pistolinha Tá delícia demais, velho Você é louco Ah, mano Ai, gulão, gulão do céu, velho Dá-me paciência, senhor Mas tá bom, tá ótimo, velho Vou falar tá bom não porque eu estaria mentindo se eu falasse isso Na verdade tá ótimo essa play aqui, velho Aqui na frente provavelmente tem cara Mas que não... Ai, dá muita agonia, velho Ficar com a coisa desse jeito Mas GG, meu povo 14 kills aqui utilizando De fato só de pistolinha mesmo Vocês viram que eu não usei a C4 em nenhum momento Apesar de ter comprado ela no começo do vídeo E de fato eu espero que vocês tenham curtido essa gameplay Não esquece de comentar aqui embaixo O que que você... Qual que é a próxima pistola que vocês querem que eu faça E também não esqueçam de ir lá Na aba da comunidade Pra poder votar nessa enquete Se você estiver assistindo esse vídeo Depois do meio-dia Fechou? Então tamo junto, galera Muito obrigado mesmo por terem assistido esse vídeo até aqui E é nóis Um abraço a todos Valeu, falou E fui! Tchau, tchau